O Corinthians teve a felicidade de manter a base do time do ano passado. Então é um time que se conhece, é um time que sabe o que quer. Tem uma dupla de volantes muito eficientes, marcam muito bem. A gente espera que o Douglas e o outro meio esquerdo que veio do Inter, estava fora, veio do Inter, esqueci o nome dele. Mas são dois jogadores de muita criatividade e que no Corinthians ainda não encontraram o melhor da sua forma. Tem uma defesa muito bem posicionada, tem um goleiro que realmente surpreende pela tranquilidade, pela postura dele no gol. A gente só espera que o Corinthians consiga atuar dentro daquilo que eles podem, que todos os atletas podem.